Voltamos daqui da nossa tribo, que eu sei que você está querendo, com uma curiosidade, né? Saber o futuro, como funciona, como é a vida cigana. Vamos falar sobre isso, Cátia? Com certeza. A Cátia foi a primeira cigana a ter consultas em telemarketing, e isso era um sucesso. Por quê? A gente sabe que as pessoas muitas vezes têm vergonha de ir até o local para fazer uma consulta. Então, ela adorava a história do telemarketing, né? Além disso, a Cátia criou seus tarôs próprios. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. É, na realidade, chamava tarô cigano, o tarôfone, um tarô por telefone. As pessoas ligavam, e a gente funcionava com uma plataforma 24 horas por dia, de segunda a domingo. Eu cheguei a ter 64 consultoras de tarô cigano. Só trabalhávamos com o tarô cigano, só com o nosso tarô. E três turnos, e as pessoas ligavam e pagavam na conta de telefone. Então, a gente tinha um contrato com a Embrapel. Isso, imagina, 20 anos atrás, era novidade. E era ao vivo e a cores, não tinha internet, não tinha computador. Então, era tudo anotado. Agora, tinha um cliente, tinha um consulente que gostava daquela cigana. Então, ligava, eu quero falar com a Rosa, eu quero falar com a Esmeralda. Então, é interessante que tinha uma clientela, né? E nós tínhamos também, na madrugada, era a hora mais difícil. Porque eram os suicidas, tá? Problema de alcoolismo, problema de... Que a madrugada, a noite, os seres da noite são perigosos. Então, tinha que ter um treinamento especial para essa turma de noite, para poder atender, acalmar, aconselhar, diferente de dia. Então, você imagina, a gente fazia um treinamento do CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, dava um upgrade ao tarô cigano, com tom de voz, com palavras de harmonia. Então, era todo um trabalho. Quer dizer, você, além de ter, de jogar e ler o futuro, você funcionava como uma psicóloga, né? Sim, sim. Você tinha que acalmar aquela pessoa. Sem dúvida, porque não é tanto previsão, né? Eu costumo dizer que o tarô cigano é um conselheiro pessoal, é um personal advisor. Quer dizer, ele te diz o que está acontecendo agora, o que aconteceu antes para o agora acontecer, e aponta caminhos. E você, tendo essas informações extras, você, seguindo o seu livre-arbítrio, usando suas palavras mesmo, escolhe. Olha, o caminho da direita não é bom, mas eu quero seguir o caminho da direita. Mas você sabe que ele não é bom. Então, o seu livre-arbítrio, você assumiu a responsabilidade de ir por aquele caminho. Então, você pode jogar para você por causa disso. Como é que vai ser minha semana? Cátia, quando você abre um tarô, digamos que você está abrindo um tarô para mim, você, o que você me passa, é somente o que você vê na carta ou você tem uma intuição também? É, a carta, ela é uma linguagem simbólica, né? Nós temos 36 cartas, cada carta tem uma palavra-chave, né? Por exemplo, não por acaso, é o que está na minha frente, a carta 30, os rios Oxum. Por acaso, né? E você vê que é um rio, né? E tem um lírio em primeiro plano, né? Então, essa carta, ela representa a paz. Mas tem por trás o rio que é Oxum. Então, o arquétipo do orixá Oxum vem com essa carta. Então, você lê a palavra-chave, no caso, paz, e você conhecendo, né? O arquétipo dos orixás, que são nada mais do que forças da natureza, né? O rio, a chuva, o mar, o vento, né? As florestas, a pedra, forças da natureza, né? Você pode aconselhar, tá? Então, eu acho que não é tanto previsão, tá? É igual uma radiografia, eu tiro uma radiografia. Aí, a gente vê se a perna está quebrada, se está só fissurada, e aponta caminhos, tá? Mas você evolui, tá? É uma dinâmica, não é uma coisa estática, tá? Então, tendo aquela orientação, você pode evitar aquele urso, você pode driblar aquela raposa, tá? Você pode pular aquela cobra, porque são... O que é uma cobra? Pessoas venenosas. O que é um urso? Olho grande, inveja, falsidade. O que é a raposa? Armadilha, ardil, duas caras. Então, é um inconsciente coletivo. O que é o cão? O aliado. Coração, sentimento, chave, solução. Então, essas são coisas que você, sem querer, conhece. Então, é mais fácil, não é adivinhação, tá? É arte divinatória. Por exemplo, você consegue ver o seu futuro? Olha, eu acho que o meu futuro é resultado de hoje. Então, eu jogo para mim na semana. Qual é o jogo da semana? Quais são as perspectivas? Porque eu acho que o legal é que você pode construir, você pode atuar, você pode mudar o futuro. Então, no Mactube, não acredito. Eu acredito que você pode ir crescendo, evoluindo e expandindo, seguindo em frente. Vocês seguem as mesmas regras ciganas? Um exemplo. Só se casa com um cigano. Olha, hoje em dia não se usa muito essa regra. Porque a própria Baba Luba, que foi minha madrinha, ela casou com um não-cigano. A Miriam Estanesco, que é filha dela, que é a atual rainha dos ciganos, casou com um brasileiro. Que a gente chama... Todos são brasileiros, mas não cigano, brasileiro. Então, hoje em dia tem assim. Agora, tem alguns que ainda fazem casamentos entre famílias, acerta ainda criança, faz os acordos. Ainda tem. E também ainda temos muitos acampamentos ciganos. Tem, não tantos, porque é isso que você fala mesmo. Quer dizer, é perigoso. Certo. Porque a tenda, a gente conseguiu também propostas de direitos humanos, que a tenda tivesse os mesmos direitos de um apartamento de uma casa. Para ser inviolável. Isso pela Constituição tem, mas a tenda cigana não era respeitada. Então, a gente conseguiu que para a polícia entrar, tem que pedir licença. Não é só meter o pé na lona, nem na porta. Porque você se sente muito vulnerável, imagina. Uma parede de lona. É complicado. É uma vida complicada. Ainda é uma vida complicada. É uma vida complicada. É uma vida complicada. Voltando para cá. O que significa a fogueira cigana? A fogueira cigana, eu acho que... É tudo de bom. Nós fazemos uma fogueira ali no pátio. Danças circulares. Circular imitando o movimento da terra. Então, a harmonia e equilíbrio é uma magia. A fogueira representa o fogo do centro da terra, que continua aceso. A fogueira homenageia a lua, lua cheia, plena e lune. Quer dizer, a lua quando está na maior força, no maior poder. Então, quando a gente dança circular em grupo, em egrégora, a tribo, você potencializa seus objetivos. Então, o que você sozinha não dava conta, quando você está fazendo a sua alquimia, a sua magia em conjunto, potencializa e você chega mais rápido. Então, uma vez por mês, na lua cheia, nós fazemos a fogueira mística da lua cheia há 44 anos. Pandemia, parei, não deixei gente, mas tinha eu, meu filho e minha filha faziam a fogueira da lua cheia. E o pessoal acompanhava em casa. Ela sabia que naquele horário a gente estava acendendo a fogueira. Então, sintonizar, mentalizar. Era bem legal. E agora, já voltou? Já, dia 19, agora tem a próxima fogueira. Então, já voltou normal. Graças a Deus. É lógico, ainda com restrição, porque a gente sabe que a pandemia ainda está aí, mas liberou, a gente ainda continuou com álcool, ainda continuou com certificado de vacina, porque eu acho que precaução não faz nó a ninguém. Cátia, as vestimentas. A coisa mais linda, não é? Agora, tem diferença de fantasia cigana e de traje cigano. Claro. Fantasia cigano, tem uma menina que não tenha se fantasiado de cigana quando era pequena. Não é inconsciente coletivo. Mas o traje cigano, por exemplo, eu estou com um traje cigano. Então, ele é longo, ele tem uma manga para dançar. E você pode usar decote, agora, perna coberta. Pode usar o decote, mas perna coberta. Então, esse é um traje caldeiracho. Essas ciganas que a gente vê na rua são calões. Então, repare que as roupas são coloridas, babado, são mais curtas. Então, pelo tipo de roupa, você vê de qual tribo que é. Perfeito. Bem interessante. Ah, então a roupa pode determinar a tribo que essa pessoa pertence. É. Você saberia, Miser, quantas tribos nós temos hoje cigano? Querida, atualmente, porque muitas acoplaram, muitas tiveram que se adaptar. Os judeus, inclusive, alguns meus amigos, dizem que os ciganos são a 13ª tribo de Israel. Não sei. Aqui permaneceu o nômade. Então, tem variadas. Porque tem cigano na Índia, tem cigano no Egito, tem cigano na Espanha, tem cigano na América, tem cigano no Brasil. Quer dizer, cada um, os caldeirás vieram para cá. Mas aí, protegiam também os calões, protegiam os cinti, que são os indianos. Então, é interessante. Eu acho que, hoje em dia, há uma egrégora. É lógico que tem a raiz, porque a gente, no candomblé, a gente tem que honrar a raiz. Então, você honra a raiz, honra os antepassados. Mas o mundo de hoje, é o que tem mais facilidade de se adaptar. Os sobreviventes são os que se adaptam melhor. Por exemplo, aqui, tribo cigano, quando você tem que fazer as suas obrigações do candomblé, do seu orixá, pode ser feito aqui? Sim, inclusive, nós estamos aqui do lado do meu quarto de santo. Perfeito. De um lado, o quarto de Exu, do outro lado, o quarto dos santos. Então, é permitido que seja feito. Porque a cabeça é a mesma. O ori é o meu. Então, eu trabalho com o orixá e o manjar, eu trabalho com o povo de rua e eu trabalho com a cigana. Então, tudo é a mesma família, porque todos trabalham com o meu amorito. Uma característica forte de vocês, ciganos? Liberdade. Pode perseguir, pode passar fome, pode passar sufoco, mas que a fé. Sabe, você saber que o dia amanhã pode ser melhor, que vale a pena continuar, que é do bem. Muito bom. Quer dizer, é por isso que vocês são tão nôminos, né? Porque vocês buscam a liberdade sempre. Você se sente preso a nada, nem a lugar nenhum. Uma vez eu perguntei para a Baba, né? Mas aí, mãe, diz que os ciganos estão sempre andando, sempre andando, sempre nomes. E qual é o objetivo? Qual é a meta? O que eles querem? Onde que eles querem chegar? Aí ela deu a risinha. No fim do mundo. Aí eu falei, e quando chegar no fim do mundo? Volta. Não é legal? Olha só. Olha a ideia, né? O Ouroboros. Voltar ao começo. Não tem começo, nem tem fim. É um movimento. É a roda. É a roda do tempo. A gente acredita em reencarnação. Isso que eu ia perguntar. Vocês acreditam em reencarnação, então? Sim. Certo. O que eu falei antes? Essa travessia do barqueiro. É isso aí. Não sei se você viu Brumas de Avalon. Leu o livro? Viu o filme? É a história do rei Arthur, contada pelas mulheres. Então, Morgana, enfim, mas muito interessante. E tem essa passagem. Quando o rei Arthur morre, ele é colocado num barco com a moeda e ele vai para Avalon, a terra encantada, a terra prometida. Então, isso é uma tradição egípcia. A tumba dos faraós tinha moeda. Então, a sua amiga, que eu também gostava muito dela, uma pessoa admirável, a raiz do nio era Egito. Então, é uma tradição, dois ciganos todos, mas especificamente puxou o fundamento. Está muito bonito. Isso se fazia. Então, quer dizer, essa travessia, porque ela vai e ela volta. Sim. Sim. Perfeito. É o movimento. Entendi. Nós temos um lago aqui dentro. Ele é da parte cigana ou ele é da parte dos orixãs? Esse é o lago de Santa Sara. Santa Sara. Então, é o lago cigano. É dos ciganos. Mas tem uma emanjá, que é o meu orixá. Entendi. E tem peixe vivo. Energia de vida. Porque na encantaria cigana, nós não trabalhamos com matança. É força viva. É fruta, flor, cristal, cromoterapia, dança, música. Não tem essa parte. Então, aqui, nessa sala que nós estamos fazendo, é justamente povo do oriente. A parte de orixá é uma sala separada. Perfeito. Olha, Kátia, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Foi muito bom conversar com você. Agradeço a você por nos receber. É muito bom falar da cultura cigana. Sim. Até para desconstruir esse preconceito que algumas pessoas têm. E não são poucas, são muitas. Então, falar dessa cultura tão rica é muito importante. Sim. Queria agradecer a você por tê-los recebido aqui e por ter falado um pouco sobre isso. Eu é que agradeço. E quem quiser saber mais, nós temos um site. Pode falar. tribo cósmica, tribo com isso, tribo cósmica.com.br. E tem o meu zap, que é mundo moderno, o meu, 021-996-46-5883. Pode entrar em contato, que nós estamos aqui justamente para esclarecer e para compartilhar conhecimentos. Olha, foi muito bom estar aqui. É um astral, assim, magnífico. E aí eu vou encerrando com vocês e estaremos de volta com o próximo programa da Expo Religião aqui na TV Alerj, canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri